Vem a aurora arraiando distante Vou embora daqui soluçando Teu amor para outro pertence Não convém mais ficar esperando Se teus lábios se ingrateu pudesse Ao despide unir-se aos meus Nesta valsa sentida que canto Ouvia baixinho meu último adeus Adeus, talvez não te vejo mais Se ouvir dentro da noite os meus ais Não procurem saber porque choro E depois que souber que eu morri Não lastimes que a morte é um alívio E a vida é tão triste e ausente de ti Vi de branco com outro a seu lado Quando a escada da igreja descia Era a noiva mais linda da tarde E eu era o que mais padecia O seu véu e grinaldas e flores Aumentava o encanto seu Vendo o povo lhe dar os parabéns Compreendi que era aquele meu último adeus Adeus, talvez não te vejo mais Se ouvir dentro da noite os meus ais Não procurem mais Não procurem saber porque choro E depois se souber que eu morri Não lastimes que a morte é um alívio E a vida é tão triste e ausente de ti Não procurem mais se ouvir dentro da noite Não procurem mais se ouvir dentro da noite os meus alívio E a vida é tão triste e ausente de ti